E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Wellington Ricardo, o Cascão Comer Conhecido, ele todo ano, gente, faz um projeto social, um trabalho voltado para a distribuição de brinquedos, alimentos, está sempre ajudando as famílias carentes da cidade e ele vai estar realizando um evento, um bingo aqui em Três Lagoas, justamente para isso, para arrecadar dinheiro, para ajudar essas famílias. Wellington, obrigada pela sua presença, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, muito obrigada a você por ter aberto esse espaço aqui, como sempre tem aberto, não só a mim, como muitas pessoas, só tem a agradecer. Wellington, vamos falar para a gente sobre esse evento, como que vai ser e o porquê dessa decisão, como que você pretende ajudar essas famílias? Olha, Ana, muitos anos eu faço também torneio, mas como eu tenho feito constantemente e não tem dito, não há datas, porque está tendo torneios e esse ano eu falei, nossa, como é que eu vou fazer, eu não posso desistir, porque muitas crianças esperam de mim, muitas famílias. Aí eu conversando com algumas pessoas e com a Sandra e o Johnny, ali da terceira idade, eles cederam o clube, né, eles foram, é solidário, né, e cederam o clube no dia 11, que é nesse domingo agora, até eu vou mudar o frio aí, estava previsto para começar às 14, nós vamos começar às 18, até por causa do tempo, o clima, está muito quente, então para estar mais fresco, né, e tive a ideia de fazer o bingo, na onde estou buscando algumas prendas, se pede nos comércios, você tem alguns amigos que você liga, que eles te dão, e nós vamos fazer esse bingo, na onde toda a renda será revertida para a compra de brinquedos e também essas ceias de Natal. O que é que eu entendo como ceias de Natal? Tem pessoas trabalhando, tem pessoas desempregado, mas às vezes para uma mãe solteira, ou até mesmo uma família, na onde só o pai se encontra empregado, hoje ganhando um salário em torno de 1.300 aí, ele não consegue ter uma ceia de Natal. Mais do que se alimentar, o que eu entendo como ceia é você conseguir unir a família. ceia, então esse é o maior intuito, que é o espírito natalino, é você unir todos em um canto só e ter aquele alimento, né, e aí vamos, conforme a gente arrecardar, eu quero dar umas três ceias, que é alguns legumes para fazer uma maionese, arroz, feijão básico, e também um frango assado, uma carne para a família assar também. Teve gente que vai falar assim, ah, mas uma carne é luxo. Às vezes você entenda como luxo, eu não entendo, porque às vezes tem numa casa e a outra criança, ela só sente o cheiro. E antigamente, Ana, tinha um compadre, um sobrava aqui, dava para lá, as famílias se confraternizavam mais. Se você pegar, até faço, deixar uma dica aqui, se vocês fazerem uma matéria, sai no nosso município, você vê o tanto que vem acabando, as iluminações é nas casas, as decorações. O espírito natalino, dentro de muitos corações, está acabando. Está acabando de um jeito que não... E fora esse bingo, eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer a todos os músicos, também agradecer ao Rodrigo, lá do 3R Fest, o clube, que é o antigo Nipo, que ele doou, vamos estar fazendo um baile de Natal, procurei muitos músicos, deixei bem claro, respeitando também a agenda deles, porque eles vivem dos seus eventos. Mas sempre orando a Deus, quero agradecer a todos, mas agradecer aqui, Garotas do Forró, Nilcinho, os caçulas, e a Giovana, que vai estar tocando o nosso baile de Natal também, na onde toda a renda será revertida também, para esse baile de Natal, eu vou estar usando mais para ceias, porque o dinheiro do bingo, eu tenho que correr e já comprar o brinquedo, para dar tempo de chegar aqui. Eu vou comprar um brinquedo só, ele é unificado, que é as bolas, não sei se você já viu aquelas bolas de exposição, então todo ano eu compro em uma empresa, consigo um preço melhor, só que até o dia 15 ela é um preço. Passou do dia 15, se torna outro preço, devido a demanda ser muito grande, a procura. E na verdade, né, Wellington, você faz esse trabalho há muitos anos, a gente conhece o Wellington, que já foi vereador, hoje não é mais vereador, mas sempre teve esse trabalho social, sempre vem de uma família muito humilde, a gente já contou sua história de vida aqui, de superação, e você faz questão de ajudar essas famílias carentes todos os anos, né? Olha, Ana, eu sou esse garoto que na minha idade, eu tinha 7, 6 anos, a gente sentava na frente de casa, esperando aquelas caravanas do Papai Noel passar, pra gente ganhar um brinquedo, uma coisa ou outra, minha avó Natalina, mais que tudo, também eu já venho fazendo agora mais ainda, porque no dia 25, comemoro o aniversário da minha avó, ela estaria completando 104 anos, então ela faleceu, então ao invés de eu ficar na minha casa triste, eu vou fazer o bem pras crianças, entendeu? Você andar, você receber aquele carinho, aquele afago, você é doido, eu tenho algumas fotos aqui, que é do ano passado, se você ver a criança olhando o Papai Noel, também hoje, se você me permite, chega a nossa cidade, aquela carreta da alegria, se eu não me engano, o limão doce, ano passado eu andei naquela carreta, eu consegui dar 50, ingressinho da carreta, agradecer ao Leonardo também, que é o menino lá, que é o responsável, fez um preço mais acessível, pra mim, isso, você vê a alegria das crianças, que ao ver o Papai Noel, uma bala, um simples, um tirar uma foto, você é doido, é encantador? Pois é, a gente sempre fala que às vezes, pra algumas pessoas, isso pode não ser nada, né? Mas a gente sabe, que pra quem está recebendo, pra quem precisa, faz toda a diferença, nesse momento que é um momento tão especial, que as pessoas ficam mais emocionadas, mais emotivas, né? O Natal é uma época assim, e é tão bom ver essas crianças, recebendo esse presente, as famílias que às vezes não tem o que comer direito, recebendo uma alimentação melhor, e é muito bom, e é por isso então, que você vai realizar esses dois eventos, o bingo e o baile, pra estar arrecadando então, dinheiro pra comprar presentes, pra essas crianças, e pra comprar alimentos, pra essas famílias. Quem quiser te ajudar, o Eric, como que faz? Olha, eu queria deixar o meu número aqui, 992-21-4092, pra quem puder, tá doando aí, alguma prenda, ou doando algum brinquedo, ou nos ajudando, de alguma forma, entendeu? Conforme a sua renda, conforme a sua condição, também a pessoa não vai fazer, é loucura, mas, às vezes eu não vou ajudar, mas deixar aqui, se você puder fazer uma criança feliz, você mesmo, compra lá, faz pro teu vizinho, ah, eu não gosto lá do pai dele, faz pra criança, ah, eu não gosto da mãe, mas faz pra criança, entendeu? Até esse Natal, é na onde eu falo, quem tem mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada, você tem sua mãe, sua avó agradece a Deus, se você não tem, é triste, agora quem tem, vai lá, dá um beijo, um abraço, a tanto pai, mãe distante um de um outro, o filho, tudo, Natal, é pra você cear, pra você unir, a família, quem tiver errado, que peça perdão, se tiver certo também, peça perdão, um lado ou outro, tem que ceder, aproveita esse espírito, Natalino, pra voltar a ter, harmonia em família, verdade, fica aí uma lição também, acaba sendo uma mensagem, pra todos aí, nesse momento tão especial, a gente quer agradecer, viu, Wellington, pela sua presença, quem quiser colaborar, com esses dois eventos, feridários aí, que o Wellington e o Rigardo, está fazendo, pra arrecadar brinquedos, alimentos, pras famílias carentes, é só entrar em contato com ele, obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho. Ô Ana, deixa eu só mandar um abraço, rapidinho aqui, o Gilson, lá do Bar da Maria, está lá ouvindo nós, está nos apoiando também, meu amigo Luciano, sabe o que é mais legal, Ana? O pessoal lá da Cooper 3, eles fazem, entre eles, funcionários e proprietários, eles fazem um rateio, todo ano, eles me ligam, olha, eu vou lá, o Luciano não é pra ficar em paz, ele não, passa lá tal dia, e cada funcionário faz questão, de dar seu 5, seu 10, eles fazem um rateio, parece, então, quero agradecer, em nome desses também, agradecer a todas as pessoas, a todas as lojas, empresários, se eu for citar o nome de todos aqui, eu vou esquecer, o horário não vai dar, e mais uma vez, gratidão, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, a você, aos proprietários aqui, ao Dr. Rosário, e a todos que não têm nos oportunizado, esse momento aqui, gratidão. Obrigada, viu Wellington? a todos que não têm nos oportunidade, e aí,